E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Emerson de Paratinga, Bahia, viu? Aí gente, eu pedi a ele, né, um tempo atrás, pra ele fazer um vídeo aí da moto, né, do som na moto dele E ele fez aí, ó, Bob Trembe Terra, oxi maria papai Aqui é um terreiro, né, pessoal? É um terreiro de boa, não, viu? É um terreiro mesmo de boa Pelo menos lá na Ilma, a gente falava, né? É, bom no mar aqui, no bar do pé de manga Eita, meu Deus do céu, comendo manga, pode dar uma olhada aqui no som do homem Você também pode mandar seu vídeo, viu? Como é que manda, Railan? É só você digitar no próprio YouTube ou manda um vídeo pros sons inscritos Tem um vídeo ensinando passo a passo, viu? Manda pra gente aí, vamos lá, vamos lá, meu filho Fala, Railan, bom dia, aqui quem fala é Jameson Silva Eu falo diretamente de Paratinga, Bahia E aí tá meu projetinho de som, viu? Meu projeto de som É... O projeto contém dois alto-falantes de 12 polegadas Aqui parece ser menor, né? Da... da... Eu juro que isso aqui parece ser menor, Dito É porque tá na frente desse outro, deve ser isso, né? Vocês vão ver aí Tem Rússia, um 2.0K Aí vem quatro cornetas pratinhas Quatro? Dois médios de... Ah, não, que é do lado e do outro, olha Dois polegadas Dois tweeters Ah, não, porque do outro lado tem outra grava Oh, meu Deus, eu sou Pensa no cavalo Do outro lado tem outro grava Aí é... é... dois de... Acho que é doze, né? É isso aí, deve ser isso Aí vem um módulo de... Dois de sete cento da Taramp Processador É, não, macho, olha só Toca CD da... Rapaz, a gente... A gente consome... A gente consome sem... Um bicho desse aqui, rapaz E larga um cavalo na moto E bota um... Um DVD Rapaz, muito massa Posistam... É... Um... Um módulo da ação digital Eu pensei que aqui era o tanque amassado, né? Eu disse, rapaz Lascaram a marrita do tanque Mas acho que não é tanque, não Aqui não é uma bi... Aqui é uma CG, não, rapaz Barramento Voltímetro Aí virando pro outro lado Na mesma... Vou voltar aqui o que eu tava falando, rapaz Ora, rapaz Da Posistam É... Um... Um módulo da ação digital Barramento Voltímetro Aí virando pro outro lado Na mesma... Porra, não é que tem tudo Não tá faltando nada Mesma coisa Vem... E até mais Um alto-falante de... Olha aí, ó Dois alto-falantes de dor médio, né? Doze Da... Da Rússio Dois... Dois cornetas Dois... Um médio E um... Um tweeter Aí pra alimentar Pra alimentar todo esse som Contém Aqui dentro do bagageiro dela Dentro do bagageiro dela Vem Meu Deus do céu E cabe? Eu nem sabia que isso aqui cabia Uma bateria de 100 amperes De 100... Crau 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 Embutido Da JFA De 70 amperes Pra poder Carregar Rapaz, e esse fio aqui sobrando aqui? Eu tô curioso Todo o sistema Aí, tá aí, Rainan Esse é meu... Rapaz, come tudo, viu? Não sei se... Isso tem... Isso tá num peso Nessa... 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 Bisa aí, rapaz Deve tá um peso Projeto É... Eu ia botar controle de longa distância Mas esse toca-cd Ele não... Eu não tenho O controle original Do toca-cd Mas... Tá aí, um projetinho bom Vou dar uma ligada nele aqui Pra você ver A potência de som Que é... É a... É a moto do som, né? Esse carro do som Isso aqui é a moto do som Que é esse meu projeto Você sentirá O que é pressão sonora O que é Pancada Aqui é bom Pra quem faz propaganda também, né? Agora o caba Gostar muito de som Gostar muito de som Faz isso aqui Se o caba não gostar muito de som Não precisa fazer isso aí, não, viu? Porque aqui compromete Até a gasolina, viu, mano? O que é potência Você aprenderá O que é Pancadão de som Automotivo Só ouviu Duas corretas Do lado das corretas E o gravou aí, ó Então, desligue Ó, meu filho Bota a gravar aí Tomara que essa música Não tenha direitos autorais, viu? Bora, meu filho Eu gravo aí Fazer silêncio Para ouvir o somzinho dele É só isso? Rapaz, essa música aqui Se eu fosse Se eu fosse o caba Que ele raça uma pizza Do outro som Com essa música Vem aqui Rapaz, eu zangar Vaza Bora, meu filho Quero gravar Ó É isso aí, Raylan Isso aí é meu projeto O Xenara começou a começar o gravar, velho Ele tá Eu não sei regular muito bem O processador Tá um pouco ainda Pois aqui, meu amigo Agora tem um monte de vídeo Desse processador É só acompanhar o canal aí Que tem um monte de vídeo agora Mostrando aí como é que faz Regulado Mas eu vou pagar um rapaz ali Para regular Aí vai ficar 100% Viu? Pois pague, viu? Com prazer Estar no seu canal aí E manda um abraço aí Para a galera de Paratinga, Bahia Paratinga, Bahia Abração pessoal do Paratinga, Bahia Um prazer, né? Mostrar o som É tempo, papai Que eu queria que alguém Mostrasse o som aí E ele fez esse vídeo Fico muito feliz Nosso amigo Zininho Nosso amigo Zininho Nosso amigo Sabino Sabino também Tá aí dentro Nosso amigo Valdeci Valdeci também Valdeci é top demais Um dos melhores paredões Das regiões Proprietários é esses aí Ó aí, top demais Abração a galera Do Sotomotivo aí, né? Em Paratinga, Bahia Tamo junto Até o próximo Obrigado nosso amigo Emerson Que Deus ilumine Se você tiver um sonho Na sua vida, né? E aí, ó Dando um exemplo aí Calumbo tu foi na moto, meu amigo Nada é impossível Para aquele que crê, né? Que acredite em quem Que vai ter uma coisa E com certeza vai ter Deus ilumine a todos E até o próximo vídeo Toca quem tem som, viu?